Voltamos com o programa Cena Aberta e nesta edição eu estou conversando com o cartunista Dino Alves. E aí, Dino, eu já quero perguntar, tem muitos cartunistas, desenhistas, ilustradores, e às vezes as pessoas ficam chateadas, é mais ou menos aquela confusão que diz assim, bailarina, dançarina, está entendendo? Qual é a nomenclatura correta? Olha, existem várias corretas, dependendo da ocasião. Eu, como faço desenhos ligados à crítica política, eu sou um chargista, faço uma charge, aquele desenho que é ligado diretamente à questão política. Já o cartunista, ele vai ter a liberdade de criar sem precisar estar atrelado a nenhum assunto específico. Pode ser uma piada atemporal. O Brasil, por exemplo, é na Copa do Mundo. Pode ser piada ou não? Pode, claro que pode. Pode sim. Você pode fazer uma piada sobre Copa, e essa piada, todas as Copas, você olhar para a piada e ela tem sentido, ela faz sentido. Isso é importante. Já o caricaturista, ele tem o trabalho ligado à psicologia com a fisionomia, você faz a caricatura pessoal e nos salões de humor é brilhante. Você olha assim, as caricaturas são os grandes xodó dos salões, aqueles rostos, desenhos deformados, ao mesmo tempo super parecidos. E que você identifica logo por um determinado traço específico da pessoa. A pessoa tem olhos lindos e enormes, então é aquilo que você vai ressaltar normalmente. Exatamente. Ou você pode distorcer, mas é muito talento para fazer uma coisa assim. E muita gente fala assim, ah, mas as pessoas bonitas não podem ser caricaturadas. Podem sim, salões de humor, mundo afora, porque eu já vi desenhos maravilhosos da Gisele Bündchen, né? A brasileira, modelo fantástico. Então, você pode sim fazer a caricatura de toda qualquer pessoa. É uma caricatura também do momento. Você vai fazer uma caricatura, vou aproveitar esse momento, esse ano de Copa do Mundo no Brasil. Você vai fazer uma caricatura do Neymar, normalmente você valoriza o cabelo. Às vezes os três jeitos. Por exemplo, que é um traço marcante dele de estar sempre mudando o cabelo, né? Por exemplo, se você fazia uma caricatura do Jô Soares, por exemplo, você ressaltaria o quê? Rosto, né? Expressão, caras e bocas, ele faz gestos. Quando ele manda parar lá, vocês tem coisas assim, é do momento. Há figuras assim que você trabalha com a caricatura mesmo, da pessoa. A pessoa já é uma caricatura. Ela só consegue ficar parecida no desenho se você pegar aquele momento que marcou a personalidade dela. Com o chavão que a pessoa costuma usar, enfim, né? Exatamente. Tem, a caricatura tem uma magia. Tem que pegar o time certo do desenho. E eu costumo falar que o desenho de humor foi meu passaporte para a cidadania. E eu tenho essa verdade, essa certeza dentro de mim. E é fantástico. Eu sou apaixonado, eu não seria um outro profissional. Então a gente já falou, vamos lá. A gente falou do cartoon. Cartoon. A gente falou da charge. Da caricatura. A gente falou da caricatura. Vamos falar do salão de humor. Tem mais alguma coisa relacionada à nomenclatura? Ah, sim. Tem um desenho de humor, né? Que às vezes ele faz uma coisa que é um desenho de humor. Você olha e gosta. É um desenho humorado, um desenho de humor, certo? Uma ilustração, uma coisa assim. Também se encaixa plenamente. Agora sim, vamos falar de salão de humor. Salão de humor que passou por uma baixa nos últimos tempos. Você acha que é devido a quê, Dino? Olha, eu acredito que o salão de humor precisa ser bem melhor cuidado. Nós tivemos aí, passamos por 30 anos. Nunca existiu uma lei, uma emenda que deixasse claro, tornasse uma lei que todos os anos tivesse um recurso para o Piauí e teria que ser feito esse salão. Como é feito o salão de humor de Piracicaba? Entrar no calendário oficial, né? Entrar no calendário oficial, cultural. O dia vem, certo? Se vira. Vai fazer o salão. Aqui não. Aqui a gente vê pessoas querezas passando o chapéu, o pires aqui, ali, acolá, certo? Uma coisa meio constrangedora. E o salão vai acontecendo aos trancos e barrancos, né? Com muito esforço de algumas pessoas, de algumas. E às vezes muita torcida contra de outros. Muita torcida contra, sabe? Um evento maravilhoso que já destacou tantos talentos, né? Aqui mesmo na Terra. Na Terra tem muitos desenhistas bons, né? Nós temos aí o maior ganhador de prêmio, que é o J.A. Esse é um camarada que sabe fazer a piada. E o salão de humor foi um espelho, um espelho na minha vida. Por exemplo, essa evolução, a própria internet, não precisa que não só o salão de humor, mas os diversos eventos voltados para a arte, né? Mais especificamente esse, entre num outro caminho, né? Que sai um pouco da contramão, porque o mundo está correndo para um lado e, de repente, continua se amarrando no outro, entendeu? E tente se atualizar um pouco mais até na forma de fazer o evento. Exatamente. Exatamente. Ele tem que ser recriado, tem que ser repensado. Reinventado. Reinventado. Modelo, certo? Porque há o desgaste. Há passado o tempo, há o desgaste. E eu me deparei com uma cena que todo mundo ficou sabendo, foi divulgada na mídia, com o salão de humor sendo vendido, né? As obras, o acervo sendo vendido na Praça Pedro II. Eu levei um susto, né? Fiquei parado. Obras da fundação... O acervo todos, os 30 anos ali sendo vendidos, né? A um preço, segundo o vendedor, um preço alto, né? A 10 reais por obra, né? E aquilo me deixou muito... Fiquei em estado de choque, sabe isso? Até quando eu melhorei, fui lá e conversei com o camarada e tive vontade de chamar a polícia, não vi nenhum policial, aquela coisa toda. Até porque aquela obra passa a ser... Tipo assim, é como você fala, é do acervo, ela não tem mais dono. É, ela é do povo, certo? Aquilo ali são obras de grandes artistas que passaram pelo salão de humor, né? Grandes nomes que deixaram sua contribuição e aquilo é um acervo do povo, aquilo é a propriedade de nós todos. Eu tenho visto agora um grande esforço no sentido de retomar, de reorganizar a questão da fundação de humor, né? Vários nomes, você inclusive, eu vi você numa foto lá em frente àquela praça, porque o salão tem sede, isso é extremamente importante. Tem sede, né? O que tem sido feito para que as coisas tomem outros rumos mais positivos? Bom, a pessoa que está sob o comando hoje, na presidência, é o jornalista Kenardo Curel. Ele está levando, na medida do possível, tentando ressuscitar o que aconteceu com o salão, ressuscitar o salão. Eu torço muito, né, para que dê tudo certo, colabore com o que eu puder, mas muitas coisas precisam ter outras maneiras de serem feitas, viu? Eu acredito que muita coisa precisa mudar realmente, a gente não pode ficar buscando uma ajuda ou pedir que alguém sinta pena para que faça uma doação, alguma coisa. O salão tem que ser um salão de resultados. Eu vou dar uma dica, eu acho que de repente, eu também nem sei se já foi feito isso, mas de repente já, como você falou em lei, de repente já pode tentar aproveitar. Já é um ano político, vamos correr atrás do pessoal, vamos pedir para criar uma lei, vamos, né, em busca de realmente formalizar a coisa. Formalizar, exatamente. Eu acho que tantos outros eventos, dêem recurso, existe o recurso. E por que o Piauí não? Gente, 30 anos, são 30 edições, né? Bom, olha só, infelizmente a gente pode bater papo a tarde toda, né, quando a gente está gravando o programa, mas assim, existe um momento especial para criar, cartum, ou não, assim, tem que ter inspiração? A inspiração, a inspiração, ela vem, mas ela tem que te pegar trabalhando. Já dizia Picasso, né? Ela vem a inspiração, mas ela já tem que te pegar trabalhando. Como é? Não garanto que a inspiração chegue, mas se ela chegar, vai me encontrar trabalhando. Exato, é muito bom, porque você tem que se esforçar, você tem que chegar, sentar ali, começar a desenhar, e as ideias, elas vão surgindo. Treinar também, né? Surgindo, é, informações, traços novos, técnicas novas, certo? Não deixar a coisa esmorecer. O desenho é, ele cobra muito de você, porque ele também dá muito para você, né? É um presente. Ok, bom, olha só, primeiro não deixar o telefone de contato antes de encerrar o programa, não? Posso fazer a satisfeita, né? Eu, 98037010. Ok, Facebook, e-mail? Eu, Dino Alves Alves, no Facebook.